Ele tanto, tanto me amou Ele tudo por mim suportou Carregou minha cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou Tanto amor Vê o mestre a chorar